Olá, tudo bem com você? Me chamo Sardes Aguiar, sejam muito bem-vindos a você que fazem parte do meu canal. Muito obrigado pelo carinho, pela participação. A você que está assistindo pela primeira vez, você é muito bem-vindo. Hoje eu quero falar um pouquinho do plano de negócio, eu quero apresentar uma grande oportunidade para você. É para você mesmo que está precisando de um trabalho sério, honesto, com a rentabilidade fantástica do produto que funciona. A você também que está aposentado, a você que talvez trabalhou já há 30 anos e ainda tem muita carga, tem muita força, tem muita mente ainda para trabalhar. Esse é o momento de você realmente ativar a sua memória, ativar o seu físico e começar a trabalhar com a gente. A você também que precisa de uma renda extra, talvez esteja trabalhando, mas precisa aumentar a renda extra. Que tal conhecer essa grande oportunidade? A você médicos, nutricionistas, enfim, nutrólogos, pessoas realmente que tem muita influência na saúde, gostaria de contribuir com a saúde dos seus clientes também? Você é muito bem-vindo. Os nossos produtos têm tudo a ver com a sua saúde, com aquilo que você faz. Ok? Então vamos lá conhecer uma grande oportunidade. Quero apresentar para você agora aqui como ganhar dinheiro nas vendas dos produtos e também como ganhar dinheiro também indicando pessoas para trabalhar nessa empresa. Nós estamos aí há um pouco mais de 7 anos no Brasil, né? A empresa com 23 anos de mercado, empresa com mais de 280 produtos exclusivos. Hoje nós temos aí aproximadamente 29 produtos exclusivos aqui no Brasil, com resultado 100% satisfatório. Produto que funciona, produto que fideliza, isso é o mais importante, ok? Fica atento, acompanhe comigo essa apresentação e eu volto a falar com você daqui a pouquinho, para a gente fazer o fechamento desse vídeo com você. Um grande abraço. Muito bem. O que a OmniLife oferece para você? Primeiro, ela oferece saúde, né? Melhorar a sua saúde. Isso é maravilhoso, não é verdade? Olha só. Além de você ganhar dinheiro, você vai estar com a sua saúde totalmente equilibrada, né? Liberdade financeira. Quem não gostaria de ter liberdade financeira? Todas as pessoas, né? Inclusive você, eu, então nós temos aí essa oportunidade também. Liberdade de tempo. Conhece pessoas que trabalham aí 24 horas por dia, né? Não tem liberdade de tempo, não tem tempo para a família, não tem tempo para a esposa, ou melhor, para os filhos, enfim. Fazer uma viagem nacional, internacional e assim sucessivamente, né? A OmniLife também oferece construir o seu próprio patrimônio, né? Porque aqui você vai ganhar dinheiro, você vai contribuir com a saúde das pessoas e automaticamente você vai ganhar dinheiro com isso, não é verdade? Olha só que bacana. A OmniLife te proporciona aí algumas formas de ganho. Primeira, vendas. Vendas diretas. Vender o produto todos os dias, você ganha dinheiro. Você levou saúde das pessoas todos os dias, você ganhou dinheiro nas vendas dos produtos. Bônus. Equipe. Formação de equipe. Isso é maravilhoso. É, isso mesmo. Liderança, né? Que é você indicar as pessoas para trabalhar na empresa, né? Que tal? Imagina as pessoas que estão ao seu redor. Imagina quantas pessoas estão precisando de um trabalho, assim como você. Então essa é uma grande oportunidade de você apresentar ela para a empresa e a empresa vai te pagar uma comissão para você. Bônus. O bônus da empresa, a empresa te paga bônus em dinheiro. É, isso mesmo. É em dinheiro. Não é em produto. É em dinheiro, tá bom? Temos também viagens nacionais e internacionais. Isso é maravilhoso. Isso é fantástico. Porque a empresa realmente é uma empresa que é internacional e automaticamente ela te propõe aí muitas viagens nacionais e internacionais. Beleza? Vamos lá então. Olha que legal. Se você vende um produto, dois produtos por dia, te dá um total de R$110,00 por dia, ok? Núcleo de R$3.300,00 por mês, se você contribui aí com as vendas, dois produtos por dia, tá? Você comprando o produto com 40% de desconto, que é o desconto máximo da companhia. Legal? Se você compartilha cinco produtos por dia, te dá um total de R$300,00 por dia. Multiplica por 30, dá R$9.000,00 de lucro. É isso mesmo. Portanto, R$9.000,00 de lucro nas vendas. Vendas direta. Então, vender o produto todos os dias, dinheiro no bolso todos os dias. Primeiro passo do sucesso, vender produto. Uma empresa de marketing multinível, ela tem que ter a venda do produto. É a venda direta, ok? Vamos lá então. Construção de equipe. Gente, isso é fantástico a construção de equipe dessa empresa. Olha só que maravilha. Como você trabalhar, como você vai formar equipe. Olha só. Aqui é você. Beleza? Aqui é você. Você entrou no negócio, fez treinamento, em questão de 15 dias você está apto a fazer qualquer tipo de negócio. Então, você está aqui no negócio, começou. Qual que é o primeiro passo seu? É trazer quatro pessoas para o negócio. Olha só. Você trouxe quatro pessoas, quatro amigos, quatro empresários como você, quatro profissionais como você, ok? Essas quatro pessoas, elas estão comprando produto e vendendo produto. Automaticamente, você que está aí no centro, do centro dos quatro, aqui no meio dos quatro, ganha 20% de comissão. Então, você vai ganhar 10% do primeiro nível e mais 10% de início rápido por 90 dias. Ok? Você vai ganhar 20% de comissão. Olha que fantástico essa comissão. Aí você ensina as quatro pessoas a multiplicar por quatro cada uma. Deu quatro vezes quatro, deu um total de 16 pessoas, ok? 16 pessoas no seu segundo nível, você vai ganhar 5% de início rápido mais 8% de segundo nível. Um total de 13% no seu segundo nível, beleza? O que você como líder vai fazer? Você vai ensinar os seus distribuidores a multiplicar por quatro cada um. Então, imagina. 16 pessoas vezes quatro. Quanto dá? Vai dar um total aí de 60 e poucas pessoas, ok? Então, olha aí, você vai ganhar 6% de comissão no seu terceiro nível. Gente, isso é fantástico. Isso é fantástico. Qual a empresa que você conhece que ela te paga 20% no primeiro nível, 13% no segundo nível e 6% no terceiro nível? Olha só que bacana. Imagina esse monte de gente aí comprando e vendendo produto, tomando produto, melhorando a saúde, ajudando o Brasil a melhorar de vida, na qualidade de saúde. Imagina só que fantástico. E no seu terceiro, no seu quarto nível em diante, você ganha 2% infinito. Isso é top das galáxias. 2% infinito, gente. Olha só. Daqui cinco anos, você vai ter pessoas na sua equipe que você não conhece e a empresa está te pagando 2% tudo que ela comprar. Isso é maravilhoso. Você não pode ficar de fora dessa grande oportunidade. Está aqui? Ok? Nós estamos realmente ganhando o Brasil. Olha para você ver lá no México, no Peru. Isso aqui é no Peru. Olha só que lindo. Todas as pessoas hoje tomando produto Omelife. Olha só que fantástico. Essa aqui é a nossa mentora Irma Ruiz, mexicana, que mora no Rio de Janeiro hoje. Olha só que lindo. Estádio de Lima. Olha que perfeição. Então, muita gente tomando produto de garrafa. É assim mesmo. Nossos produtos são sucos, são vitaminas, né? Hortomoleculares, são vitaminas à base de frutas, verduras, legumes e vegetais. Olha só, ninguém fica doente aqui. Quem toma produto Omelife não fica doente. Eu estou há dois anos nessa empresa, nunca fui mais ao hospital, nunca precisei tomar manador. E nem eu, nem minha família. Olha só que bacana. Para você se tornar um empresário de sucesso, você precisa adquirir a sua franquia. Ok? A sua franquia vem uma garrafa personalizada, vem uma bolsa linda, maravilhosa, vem uma caixa de produto, vem um prospecto, vem uma agenda de 90 dias e vem um contrato internacional. Você adquire essa franquia pelo site www.omelife.com.br Adquira o código do apresentador, no caso, se você entrar em contato comigo. Você precisa ter o meu código para você se cadastrar. E nós estamos à disposição para que você realmente ganhe o mundo e realmente leve a saúde às pessoas e também tenha liberdade financeira. Ok? Aí você decide o caminho que você quer seguir. Caminho Omelife, prosperidade sem limite. Isso é fato, isso é real, isso é magnífico. Ok? E aí, viu só? Que bacana! Viu como você pode ganhar dinheiro com as vendas dos produtos? Você começa a imaginar, se você viu o nosso portfólio de produtos, você vai entender o que eu estou dizendo. Quantas pessoas você vai poder ajudar? Imagina você vendendo 5 produtos por dia? Sabe, ontem, antes de ontem eu vendi 13 produtos, 15 produtos para uma família. Uma família. Só por causa de um resultado que eu tive no mal de Parkinson. É, isso é maravilhoso, gente. Eu tive o resultado com o mal de Parkinson, a pessoa comprou o produto, teve o resultado, indicou para a família, me chamou e me comprou 15 produtos, 15 produtos. Imagina você vendendo 5 produtos por dia? É um lucro maravilhoso para você ter nas vendas dos produtos. Viu só na formação de equipe? Olha só quantas pessoas você vai poder ajudar, tanto na saúde como na saúde financeira. Então, não perca mais tempo, seja muito bem-vindo, me procure, o meu contato está aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo. Me procure, vamos fazer uma parceria de negócio. Eu preciso de pessoas com foco, com determinação, com responsabilidade. Pessoas que realmente têm sonhos, têm sonhos e pessoas que realmente gostam de trabalhar com um produto que fideliza e um produto que funciona. Posso garantir a voz para você? Nós temos o melhor produto para a saúde que você nunca viu na sua vida. OmniLife é gente que cuida de gente. OmniLife é prosperidade sem limite. Um grande abraço para você. Eu me chamo Sardes Aguiar. Sejam muito bem-vindos. Entre em contato comigo e pergunta. Sardes, quero desenvolver esse negócio. Como faço? Vou te passar o passo a passo certinho, no WhatsApp, por telefone. Vou te fazer uma conferência com você, para você conhecer os produtos, fazer um treinamento com você, online, ao vivo. Para que você realmente fique preparado para ganhar o mundo, ganhar o mercado brasileiro. Um grande abraço. Que Deus abençoe. Estou à sua disposição. Sucesso a todos.